Bom dia, meninas. São 9h56. Então, não tem nem 10 minutos, mais ou menos, que a Maria, minha cliente da Bahia, entrou em contato pedindo desesperadamente carimbos para ela poder trabalhar. Então, eu aproveitei e fiz aqui, gente, três modelos. Três modelos que eu fiz. E aí, eu quero apresentar os meus carimbos e continuar defendendo sobre a questão da gente ter que valorizar o trabalho da mulher, no sentido de que fazer carimbo não é fácil. E na hora que você faz o carimbo e vende ele a 5 reais, você não está pagando o trabalho que você teve de fazer o carimbo, muito menos o material. É só fazer a conta de quanto está um prego, de quanto que está um durapox, de quanto que está um superbonde, e nem conta o trabalho de se fazer o carimbo. Quando vocês tiverem dificuldade de valorizar o trabalho da outra, pense em fazer um. Para, faz um carimbo, e aí vocês vão perceber como vale a pena você dar 20 reais no carimbo. Então, está aqui, tem esse desenho pronto. Eu queria finalizar ele, porque a Maria está com um problema sim. Ela está falando, pô Adri, eu quero as minhas folhas, eu comprei, não sei o que ela falou que ela comprou. Eu só sei que ela disse que ela quer as folhas delas, mas bicudinhas. Então, olha só, vê se o formato não ficou legal da folha. Eu deixaria desse jeito. O que eu faço aqui agora para melhorar esse modelinho? Aí eu quero finalizar aqui com vocês. Vou pegar aqui o meu pincel filete, que eu não sei, mas confiei e tal, eu colhi na mão. Um pincel filete novo. Faço assim, ó, deixou. Vou fechar essa imagem. Esse pincel está lindo, né gente? Esse pincel é novo, tá? Primeira vez que eu estou usando. Vou fechar a imagem para poder trabalhar sem correr o risco de não estar gravando. Então, olha só. Eu vou vir aqui, fazer um trabalho. Carimbar foi fácil, né? Foi rapidinho. Agora eu vou fazer um trabalho de acabamento. Para deixar o meu modelo mais chique ainda. O carimbo de laço, gente, aqui eu não preciso mexer. Mas se for necessário mexer, dá uma preenchida ou dá uma contornada. Olha como é que facilita a vida. Eu quero mudar o modelo do meu laço. É só dar uma preenchida. E agora aqui, gente, eu vou botar pedrinhas, né? Fazendo propaganda do meu trabalho, vou colocar pedrinhas. De fundo, meu filho acabou de acordar, tossindo, né, meu filho? Ele está tossindo, né? Então, de fundo é o calão tossindo, né, meu bebê? Fazer o quê, né? Esse tempo seco. Então, está vendo aí, Mari? Esses carimbos são os carimbos que eu vou mandar para você. E aqui, tá? O que você pode estar fazendo... De modelo... Para estar vendendo. Modelo rápido e prático. Ó, estou finalizando um. Eu botaria pontinhos também. Será que eu não botei base aqui? Ó, como é que a Adriana é? Não botei, vai agora. Estou vendo que tem um lado que eu não botei risquinho. Ó, teve um aqui que eu não botei risquinho. Vou pegar minha super poderosa caneta branca. E vou botar, ó... Risquinho. Olha, gente, eu gosto de botar bolinhas. Estão vendo aí, ó? Eu gosto de vir aqui... E colocar bolinhas. Eu acho que o desenho fica mais bonito... Quando bota bolinha. A minha mesa está uma bagunça. E eu passei final de semana fechando a maratona. E agora eu vou para a maratona mil. Mil pedrarias. Ó lá, faltou pedrinha ali. Para quem não sabe o nome da pedrinha leiga... Vamos começar a estudar. O nome dessa pedra aqui é dome. Dome prata. Ó, modelo pronto. Gostou, Maria? Beijo para vocês, meninas que me assistem. Tá? Então, ó. Modelo pronto. Vamos para o próximo modelo. Que é esse carimbo aqui, ó. Que eu que faço. E eu digo, não é de prego, gente. Mas dá um trabalho enorme. Nunca que eu ia pegar isso aqui que eu fiz. Que vai fazer, digamos, sem adesivos em uma hora. Que você vai carimbar um monte de margarida. E vou vender a cinco reais, gente. Eu estou ajudando vocês. E vocês, por sua vez, tem que ajudar. Cinco reais dá para duas caixas de leite? Precisa falar mais nada, né, gente? Ó, não vou botar pedrinha, não. Nesse aqui eu vou colocar o meu glitter. Esse aqui é o meu glitter no final. Vou botar o glitter. E vou finalizar esse modelo assim, ó. Deixa eu falar, Maria, para você. Que aqui eu carimbei com duas folhas. Que eu vou mandar para você. Eu carimbei com essa folha de três aqui. E essa de três aqui. E você vai escolher... A grana é terrível, né? Não enquadra o negócio que é que vocês enxerguem. É porque eu trabalho numa posição. E aí, na hora de pintar gravando... É complicado. Então, ó. Essa margarida grande, gente, ela é campeã de venda. Porque as senhorinhas querem ver a flor no dedo do pé. Elas querem comprar florzão. Entendeu? Então, quando elas olham esse desenho aqui, elas ficam apaixonadas. Ah, quer dar uma melhorada no desenho? Eu não vou fazer. Mas, se colocar três pontinhos aqui, ó. Já dá uma melhorada. Já fica mais complementado ainda. E finalizando o vídeo. Tem esse aqui, gente. Que eu também fiz o carimbo. Aquele primeiro que você viu foi feito com esse carimbo aqui. Que você já conhece. É o carimbo da Ju. Tá? Aí, as três folhas. Eu que fiz esse carimbo de três folhas. Fala nisso, Ju. Tem que fazer carimbo de coruja, hein? Aí, ó. Vou mandar pra você também esse aqui, que é uma borboleta. Vocês já viram desenhando com ela. E esse desenho aqui, eu fiz com esse carimbo. Que deu um trabalho danado pra fazer, tá? Botar essas pétalas na posição não é fácil. Junto com essa borboletinha aqui. Carimbo da Ju. Então, vamos lá? Vamos finalizar esse desenho aqui? Ficar show de bola? Vamos. Tão vendo? Finalizando? Então, ó, gente. Ó, vou falar minha rotina pra vocês. Levantei seis horas. Tô estudando. Vocês, às vezes, querem entrar em contato comigo? Saibam que, embora o meu telefone esteja ligado, eu estou no YouTube. Hoje eu tenho prova de direito penal. Amanhã eu tenho prova de direito civil. E acabam as provas. Tá acabando já a semana de provas. Mas nesse meio tempo que eu fiquei aqui estudando civil, que é a prova de amanhã, eu já comecei a fazer joaninhas, que depois vocês vão ver pronto, tá? A maratona mil, que vai seguir os adesivos, vai ser junto com a maratona mil de pedrarias. Então, olha só, fiz essa flor. Pra quem fica perguntando, ah, como é que eu posso aumentar minha produtividade? Não procrastine. Tá? Antes de eu sair pra caminhar, porque eu saí pra caminhar. Caminhei meia hora, quase 40 minutos. Eu passei base nesses adesivos pra quando voltar, fazer isso aqui. Então, são 10 horas da manhã agora, eu acho. Não sei. Era 9h56, né? O que, meu filho? Você caminhou quando eu tava me me lendo? Uhum, uhum. Caminhei sem mim? Caminhei. Aí, gente, olha só. Fiz isso aqui, eu gosto muito de... Ah, meu Deus, quase que eu joguei minhas pedrinhas fora. Eu gosto muito. Tá faltando organização. Já falei pra vocês que pro trabalho render, tem que ter organização, né? Mamãe fala, mas não faz, não é assim? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Essa regra é horrível, né, gente? Então, vamos lá? Vou tentar fazer a borboleta sem manchar. Porque, olha só, lembrem que isso aqui tá molhado. E é aí que aumenta a produção, sabe por quê? Ai, meu Deus, glória e aleluia. O lixeiro não passou na quinta, tá passando hoje. Ainda bem que meu lixo tá pendurado lá fora. Né, calma? Aí, gente, escuta só. Aqui tá molhado, o ideal era esperar secar. Então, eu vou fazer de uma maneira bem rapidinha e prática. Aqui, ó, ó. E vou fazer de borboletinha. Eu vim com carimbo de pétala de borboleta. E agora, eu tô fazendo a borboleta. Amei o carimbo, Ju, amei. Ele fica melhor ainda quando a flor é de cor e a borboleta é de cor também. Porque fica mais fácil de você visualizar a diferença. Tão percebendo que a minha borboleta, ela é uma insinuação de borboleta? Vou mostrar pra vocês como é que vocês podem fazer isso. Vocês vêm, faz o corpinho e bota duas anteninhas e um rabinho. Faz um corpinho, duas anteninhas e um rabinho. Anteninha pra fora, rabinho pra dentro. Eu vou aumentar e já vou me despedindo de vocês falando. Tu tá assistindo o meu vídeo e não se inscreveu? Vamos ajudar a Dridri a chegar a 100 mil inscritos pra eu poder pegar a placa? Vamos? Então, clica em inscrever se não custa nada. Tá? Olha que vocês vão ver aí eu fazendo joias. Gente, a venda de joias tá tão aquecida que eu vou ter que fazer joias. Ó, o Calan tá ali quase morrendo na cadeira falando o que, Calan? Viu? Fala alto, meu filho, que ninguém ouviu. Tá bom. O que que poderia ter mais aí pra poder ficar um modelinho bonitinho? Gente, tá muito na moda. Muito na moda fazer isso, ó. Vou dar a ordem. Um, dois, três, quatro, cinco. A ordem é essa. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá vendo? Vocês tão vendo? Droga nenhuma, né? Não vou xingar. Porque eu não botei na posição. O negócio ainda tá embaçado. Mas se inscrevam no meu canal, Adriana Matias, tá? Ah, e me sigam no Instagram. Quero todas vocês me seguindo lá no Instagram, hein? Tá certo que eu quase não tenho tirado foto. A minha vida tá uma correria. Eu me arrumo toda pra faculdade e falo, vou gravar uma live na faculdade. Chego lá, gente, já tá na hora de vir embora. É, hoje mesmo vou sair de casa uma hora da tarde pra poder botar os kits de pedraria no correio e estudar. Marquei com a menina três horas pra estudar. Então, olha só. Fiz três modelos lindos. Tá vendo, Maria? Três modelos lindos. Esse modelo aqui não tá lindo, não. Esse modelo aqui precisa de complemento, né? Vou fazer depois, sabe por quê? Porque eu tenho que encerrar o vídeo, porque eu preciso continuar estudando. Tá bom, gente? Então, eu vou deixar aqui em cima os três modelos e falar pra vocês que comprem carimbos. Querem aumentar a produção de vocês? Comprem carimbos. Vocês querem ver um exemplo? Eu tenho esse carimbo aqui que eu não tenho coragem de vender ele. Ele é capenga. Eu não tenho coragem de vender esse carimbo capenga. Ele, pra trabalhar, você tem que ir pro lado capenga, pro lado inteiro. Você tem que saber onde que é o capenga, pra poder pegar ele do capenga e fazer assim. Tá vendo? Foi eu que fiz. Ele ficou capenga. Vou mostrar pra vocês aqui. Não dá pra perceber, mas ele é capenga. Aí, eu fico com ele. E ele me faz muito feliz, o capenguinha. Olha aqui. Olha só o que o capenguinha fez. Fiz isso ontem à noite, estudando civil. Boto videoaula pra tocar. Fico ouvindo. Professora Ana Lúcia, eu acho. Vou gravar o nome dessa professora que eu estou apaixonada por ela. Vou marcar ela. Não sei aonde que eu vou marcar ela. Porque eu não sei como é que funciona isso. Marcar no Instagram, talvez. Vou seguir essa mulher no Instagram. Professora de civil poderosa. Então, olha só quanto que eu trabalhei ontem. E eu finalizei esses adesivos, sabe quando? Hoje, antes de ir caminhar. Então, gente. Bora trabalhar, tá? Beijinho pra vocês, minhas amigas. E até a próxima gravação, mostrando os kits disponíveis de hoje. Tá bom? Beijo, beijo.